Pediste meu amor Pediste meu coração Meu amor eu somente daria A quem o conquistasse com ternura e emoção Não fique a teimar, que isto não convém Amor eu hei de dar, tão somente ao meu bem Nem tudo que se vê, a gente pode ter Por isto que eu não dou e nem quero teu amor Pediste meu amor, não dê, não dê, nem dou Amor pedido assim perde logo seu valor Amor é bom de dar, só quando a gente quer Pedido perde a graça como saia sem mulher Eu jurei que jamais eu faria Sofrer este meu coração Meu amor eu somente daria A quem o conquistasse com ternura e emoção Não fique a teimar, que isto não convém Amor eu hei de dar, tão somente ao meu bem Nem tudo que se vê, a gente pode ter Por isto que eu não dou e nem quero teu amor Eu jurei que jamais eu faria Sofrer este meu coração Sofrer este meu coração Meu amor eu somente daria A quem o conquistasse com ternura e emoção Não fique a teimar, que isto não convém Amor eu hei de dar, tão somente ao meu bem Nem tudo que se vê, a gente pode ter Por isto que eu não dou e nem quero teu amor Amor eu hei de dar, tão somente ao meu bem